Mensagem de salvação Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Necessidade de arrependimento Produza frutos dignos de arrependimento. O caminho para o reino dos céus O reino dos céus está próximo. Reparem-se para recebê-lo. Convide a sua família e assista aos ensinamentos de João e aprenda lições poderosas deixadas por João Batista o antecessor de Jesus. Digam aos desalentados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Assista no Univervideo.com ou baixe o aplicativo Univervideo, o seu aliado no jejum de Daniel.